Olá gente, o De Olho Nos Stories traz aqui Daniel Diago Anhano, presente em São Paulo A calcinha preta já está em São Paulo, amanhã tem show, cobertura total do canal Cleber Bez, então galera, confira aí a resenha, se inscreva no canal, comenta, compartilha Deixa aquele like, isso fortalece demais, ativa o sino, sempre que tiver um vídeo novo Você é notificado pelo Youtube, beleza galera? Eita, gravando para vocês o presente que Daniel está ganhando aqui Do nosso amigo Dornelis, no pulo da onça Olha os presentes para o Daniel, meu Deus do céu Daniel, amor Eu amo Gravando para vocês o presente que Daniel está ganhando aqui Do nosso amigo Dornelis, no pulo da onça Olha os presentes para o Daniel, meu Deus do céu Daniel, amor Eu amo Eu amo Como diz Paulo Gente, olha a moça, eu estou toda arrepiada aqui Olha o mundo aqui Pense no cantor retalho Esse não é cantor santo por favor não É o melhor cantor do mundo É isso mesmo É o cantor de aula É tudo que eu tenho aqui Eita Olha que emoção Olha que emoção Maravilha Eita, que benção Amou Amou seus presentinhos Amei Oh, que bonitinho Por que? Olha o toque Eita Que benção